Fala com a gente, Caio. Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. O que a gente vai fazer aqui hoje? Hoje a gente veio falar mais uma vez sobre um dos meninos do BTS, dessa vez o Jungkook, que teve um escândalo envolvendo ele. Não deveria ser escândalo. Mesmo tipo assim, se fosse verdade, se fosse... Pô, isso não é escândalo, porque é um homem mal de idade fazendo as coisas que ele tá fazendo. E de férias? 22 anos, pô. De férias você não precisa dar notícias... Eu nunca vi você ter que explicar alguma coisa pro seu patrão, na época, que você tá de férias. Exatamente, você tá de férias. E eu nunca vi fandom achar que é patrão de alguém, que é dono da vida de alguém, né? Mais importante, mais importante. Mas todo mundo tá sabendo aí que tava rolando já uns papos, né? Porque tipo assim, as férias do BTS foram totalmente cheias de controvérsia. Foi o mês mais longo da vida deles. Todo mundo foi implicado em alguma confusão. Às vezes, teve coisa do Jimin, teve coisa do Aya, mas a gente fez vídeos pra todos esses casos aqui. E o Jungkook tava roletando por aí, a galera tava vendo que ele tava com um look diferente, deixando o cabelo crescer. Tinha suspeita que ele tinha feito as tatuagens na mão. Todo mundo um pouco confuso. Quanto aí, saiu o hiato dos meninos, assim, as férias deles acabaram, tem pouco tempo, né? Foi anunciado essa semana que teria o fim, que eles voltaram pra alguma atividade. Nada específico ainda, mas enfim, acabou as férias. Aí, soltaram na mídia umas fotos do Jungkook, num momento pessoal deles, numa roda de amigos, tomando uma bebedinha ali com uma menina, uma moça. Uma moça. Tem foto dele assim, né? De todas as formas. Ele meio que tipo assim, né? Abraçado. Do lado da menina, abraçado com ela, tomando um sodio. Um sodiozinho. E só isso já foi o suficiente pra Zarmicão, né? Não as armas maravilhosas lindas. A Zarmicão começar a caçar a menina, achar ela e começar a tacar hate, né? Porque é isso que a fã louca faz, né gente? E tudo faz muito sentido quando elas acharam a menina, porque a menina é tatuadora, o Jungkook apareceu com tatuada. Tudo começou a fazer muito sentido. Aí começou a pessoa a especular, será que ela fez a tatuagem dele? Ou será que tem alguma coisa a ver a tatuagem dele com ela? Sim. Começaram a especular. Aquelas teorias loucas que elas ficam malucas de fã surtada, foram fazer aquilo que toda fã surtada faz, tacar hate na pessoa que não tem nada a ver com nenhuma parte da história. Entendeu? Porque é errado, já que ela diz, né? Tipo, se ela for namorada dele é feia e se ela não for, também piora ainda. Ou seja, é feio ponto. Sim. É feio ponto. Não é seu lugar de fala, você que foi lá tacar hate na menina, enfim. Exatamente. A Big Hit se pronunciou prontamente, né? Falando, tipo, negando, numa carta aberta que dizia o seguinte. A Big Hit Entertainment gostaria de deixar claro que as alegações sobre o nosso artista de Jungkook, que estão sendo feitas nas redes sociais agora, não são verdadeiras. Jungkook descobriu que seus amigos de um estúdio de tatuagem estavam na região, enquanto ele estava visitando a ilha de Gauthier durante as férias. Jungkook se encontrou com seus amigos do estúdio na ilha e juntos eles foram ao karaokê. Foi a partir disso que distorceram a verdade. Nós lamentamos que assuntos tão triviais da vida pessoal do nosso artista durante sua viagem tenham sido tão distorcidos. Nós estaremos tomando medidas legais contra o vazamento de informações privadas e violação de privacidade, depois de investigar se as imagens foram vazadas ou ilegalmente filmadas. Nós também estaremos tomando medidas legais contra todos que estiverem espalhando informações falsas, sem exceções. Obviamente, caso isso fosse verdade, seria o maior escândalo que o BTS enfrentaria, até porque tem fotos, por exemplo, no caso de mim foi uma coisa que também a galera tomou uma proporção grande, mas não era uma coisa que tinha provas concretas de que ele tinha feito alguma coisa. Feito alguma coisa. Não tinha provas assim, ele estava só num bar e tal, mas com o Kuki tinha realmente foto dele com a menina, numa coisa num estado de um pouquinho mais de intimidade com uma pessoa do sexo oposto, que eu não sei o que as pessoas têm contra isso, mas enfim. Então seria um escândalo maior. Agora aí, lógico que a Big Hit se pronunciou muito rapidamente, como toda agência faz. Aí, rapidamente, as ARMYs subiram uma hashtag alwayswithjunkuk, mostrando todo o amor que elas estavam, né? Que elas têm por ele, falando que a gente respeita você, a sua privacidade, o seu direito de escolha, o que você quiser fazer da sua vida e tal. ARMYs lindas, maravilhosas, mostrando que é isso que um fã faz, é apoiar o seu ídolo, é estar lá por ele, é mostrar que ama ele, independente de qualquer coisa. Principalmente quando a pessoa, literalmente, não fez nada. Não fez nada. Então assim, aí a menina teve que desativar os comentários, né? Aquela atuadora, o cúmulo do absorve, porque tava todo mundo sediando ela moralmente, né? Indo lá falar um tanto de merda com isso. Ela tem um perfil onde ela mostra o trabalho dela, as tatuagens dela, e ela teve que desativar os comentários, porque tava a gente indo lá no perfil dela pra poder atacar. Isso é o cúmulo. Aí hoje de manhã ela também fez outra carta aberta, porque tipo assim, ela tava passando por tanta coisa, que ela teve que se explicar no Instagram. E ela falou o seguinte. Eu absolutamente não estou em relacionamento com Junko. Estou publicando isso por causa das palavras que se espalham online da situação infeliz de pessoas que causam mal entendidos e ao se fazerem passar por mim. Eu não disse nada porque era verdade e óbvio que as pessoas não acreditariam em mim, interpretariam minhas palavras como desejassem e que eu receberia respostas ainda mais duras. Eu gostaria de afirmar mais uma vez que não é verdade que estou namorando Junko, ou que tatuei minhas iniciais nele. Nós somos simplesmente amigos próximos e eu estou muito arrependida, pois parece que os fãs ficaram extremamente magoados, além de mim e das pessoas ao meu redor. Não direi mais nada. Gostaria apenas de deixar claro que não estava ignorando ou desconsiderando tudo. Ela pediu desculpa e disse que está arrependida. Mas exatamente pelo quê? Essa é a questão que a gente fica aqui, né? O que ela fez pra ter que vir pedir desculpa pra dizer que está arrependida por ter feito mal aos fãs? O quê? Não faz sentido pra gente, não faz sentido. E o pior de tudo, nesse um mês de férias, é a segunda vez que uma menina tem que vir a público se explicar por uma coisa que ela literalmente não tem culpa de nada. Ela não fez nada e ela teve que vir a público se explicar. É a segunda vez. A gente não sabe nem o que falar, mas... É ilógico. É isso, tá isso. Eu não tenho vontade de falar mais nada. Eu não tenho vontade de falar mais nada. Eles veem. Você chegou aos ouvidos dela, ela é a amiga próxima dele. Ela diz que é a amiga próxima. Tipo, ela nem é a mais implicada. Tipo, ela é a mais implicada porque o hate vai diretamente pra ela. Porque sempre a mulher é que desvirtua o homem, né? É. No mundo machista. Mas eu digo assim, se a pessoa que não é a famosa sabe, imagina a famosa não vai saber, porra. Acho que não sabe. Ele deve pensar tipo assim, né? Pô, eu não posso encontrar a minha amiga. Que isso acontece? Verdade. Eu vou deixar de encontrar umas pessoas que eu amo, que são meus amigos. Porque as fãs surtadas ficam tacando hate na pessoa e fazendo ela ficar mal. E se eu estiver dando uns beijinhos, gente? Se eu estiver dando uma transadinha? E se? E se? E se? Nossa, eu vi umas coisas muito alto também da galera falando assim. Nossa, mas ela tá com a cara de sapatão. Primeiro que não existe isso de cara de sapatão. Não existe isso de cara, gente. Não existe isso de cara de homossexual, cara de viado, cara de bicho. Não existe. A pessoa é gay quando ela é gay. Se você tá vendo ela pegar uma pessoa do mesmo sexo, a aparência não condiz com nada. Pode ser uma pessoa que não expressa feminilidade ou masculinidade. Você só vai saber da sexualidade dela, da orientação sexual dela, se você vê ela ficando com alguém do mesmo sexo. E você ainda nem vai saber. Coloque isso na sua cabeça. Você ainda nem vai saber. Porque pode ser que ela seja bi e não gay. Então assim... Então assim... Eu fico vendo umas coisas tipo... A galera quer, tipo, que quer saber a sexualidade dos outros. Isso é um absurdo. Por quê? E a mesma recíproca é verdadeira para idols. Eu vi muita gente também falando... Mas como que o Diego Cuco tá pegando mulher, ele é gay? Amada, você já viu ele pegando algum homem? Você já viu ele pegando alguém? Você já viu ele beijando alguém? A gente pode especular que ele é gay, que ele é hétero, não sei o que. Mas não tem como a gente afirmar nada, gente. Porque a gente nunca viu. Não, uma coisa é você especular em off. Especular tá nas redes sociais. É. Outra coisa é a partir do momento que vem a toma algum fato, você descreditar tudo aquilo. Porque ele é gay. Não, porque ele é gay. Mas onde você viu que ele é gay? Onde que você viu que ele é sapato? Gente... Qual que é a base do seu argumento? Sim. Tem algum fato que... É. Não tem. Então não tem porque você falar isso. Gente, é tipo, é errado das duas formas, sabe? É errado você, tipo assim, julgar a pessoa pela orientação sexual dela. Mas é errado também você achar que você sabe como é que é a vida pessoal dela quando você não sabe. Tipo, cara, pelo amor de... Gente, sério. Simplesmente deixem as pessoas viverem. Só isso, viu? Para de tacar hate, gente. Pelo amor de Deus. Gente, então é isso. É isso. A gente só tá cansada de vir falar sobre coisas que não são problemas. É tipo, sim. Não são nada. Não são nada. Gente, isso é literalmente um caso. Isso, na verdade, não é nenhum caso. Porque para eu te contar um caso é tipo assim... Nossa, eu fui beber uma cerveja com meus amigos e não roubaram meu telefone. Isso é um caso. Não é um caso. Agora, tipo assim... Ah, eu fui sair para beber com meus amigos ontem. Isso não é um caso. Isso é uma sentença. Isso é uma afirmativa. Eu saí para beber com alguém ontem. Exatamente. Eu fui no shopping ontem. Caso é tipo... Você tá entendendo? Para você contar um caso tem que ter um desfecho, uma coisa... Tem que ter alguma coisa. Uma narrativa. Isso não é nada. Nada. Isso é tipo assim... Tipo, eu já tô acostumada com pessoas fazerem não problemas. Até o caso do Jimin e do A&M são mais narrativas que são do Jungkook. Porque tem uma pessoa misteriosa tirando fotos do A&M. Quem que será? Quem que será? Tem um mistério por trás. Pô, o Jimin tava bebendo numa balada. Com pessoas em volta. E ele ficou meio tonto. Agora tipo, o Jungkook tava perto da cidade dele tomando uma cerveja com um amigo em uma mesa. Ponto. Tipo, você tá entendendo? Que muitos outros sejam problemas, mas ainda era um pouco mais válido. É. Isso a gente não conseguiu entender ainda qual que é a moral da história. Porque qualquer amigo seu que chegar... Nossa, ontem eu vivi com uns amigos meus ontem. Você ia falar... Tá, e daí? Exatamente. E assim a gente termina o vídeo. Então comenta aqui embaixo. Dá like. Se inscreve no canal. Como você acha desse caso? Nossa, pelo amor de... Gente, não tem nem o que comentar. Isso não é um caso. Então é isso, gente. Ah, eu acho que o caso verdadeiro é essa problematização que a gente tem que fazer com pessoas. Como é que a gente tá tratando mulheres que não tem nada a ver com nada. Exatamente. Mais amor, por favor. Repensem. Nossa, gente. Isso não de amor. Isso não de amor. Um beijo. Um beijo. Anião. Gente, isso não é um caso. Isso não é um caso. Ridículo isso, gente.